Salve, salve galera de Rondônia, eu estou aqui hoje, aonde pessoal? Machadinho! Olha, eu estou em Machadinho do Oeste, aqui o pessoal muito contente, muito feliz, satisfeito, né? Ei, a gente estudou ontem no sábado, não foi pessoal? Sim! Sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, agora a gente está no domingo à tarde, feliz, contente, satisfeito, crescendo na vida, né? Só que o pessoal aqui está brabo com o pessoal de Jaru, viu? Diz que o pessoal de Jaru quer ser doido, não sei o que, não sei o que, mas eles disseram que doidos são eles, tá bom? Então, nós vamos ver a mensagem aqui que a nossa colega vai passar para o pessoal de Jaru, fale aí colega! Motocerra é modernidade, Machadinho é brutalidade! Uuuh! 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 Uuuh!